Bom, nós temos aqui o Matias Rodrigues Matias, Matias Jesus made it possible Made it possible 7.1 milhões de visualizações Agora ferrou Não Como é que se fala? Prophets Feeb Aliás, Prophets Feeb and the Chosen Ones É isso aí, Prophets Feeb and the Chosen Ones 28ª semana, 30 pontos O cara mandou bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é Como você mesmo disse Vamos ver se é tudo isso Não, não é não Essa música é totalmente Steve Wonder O Matias, ele cresce como artista quando ele sai daquelas baladas chorosas e entra nessa vibe Mas ele se torna único Tem tanta gente no Brasil dentro do meio gospel fazendo som desse tipo Ele devia explorar mais Agora eu vou falar um negócio É um caminho difícil, hein? Porque mudar a cabeça Porque mudar a cabeça Mudar Você sabe o que eu quis dizer? Mudar as cabeças Sim, sim É difícil Sim, mas Repertor que ele é um pouco mais Repertor que ele tem 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 Ele é jovem Ele é divertido A alma dele É essa alma Entendeu? Diz muito Com ele Com ele essa música Exato Então, por isso que eu falo, cara Que ele não deve ficar restrito Sempre a ficar cantando balada Ou como diziam na nossa época Música lenta É Apresentação irritocada Tem que ganhar mesmo nota máxima Presença de palco Perfeita Assim como a Alda tinha que ter ganho Nota média máxima também 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 acho Mesmo que em dois estilos diferentes Mas ambos com performances incríveis Alto astral Aí ele foi lá É Ele tá Ele se sentiu Ele tá em casa, né? Percebeu? Tá em casa, cara Olha lá Esse não entra na onda, não Não vou ficar fazendo dancinha aqui, não Vou ficar aqui Tá certo O jurado tem que ter seriedade Você sacou como essa música é totalmente Steve Wonder? Sim Mas esse estilo de música nos Estados Unidos Esse gospel Faz muito sucesso Sim E também é o que mais tem É O que mais tem Faz muito sucesso Muito Mas Porque existe uma cultura Aqui no Brasil Não existe Você vai no culto O culto gospel Ali do Harlem E coisa toda É esse astral o tempo todo Não é essa coisa de Ai, a gente tem que ter medo de Deus Ai, não sei o que Eu tive o prazer de assistir uma Um culto No Harlem Tá com o coral do rádio É Eu e o Nelsinho Foi o Nelsinho mesmo? Você tá usando? Eu não sei Foi o Nelsinho Um abraço O Nelsinho Ah, tá certo Tem que dar Tem que dar Medio Agora A Alda também tinha que ter essa média Porque a Alda mandou Perfeito Tão bem quanto ele Perfeito Matias Perfeito Perfeito Eu só acho assim Em relação a mercado Acho difícil Uma música dessa Ah Tem impacto No mercado, né? Porque o mercado Ele ainda tá Ainda Ele tem Ele tem que Ele tem que se Inovar Se renovar Entendeu? Pode ser que o Matias Possa entrar Eu acredito assim Vamos dizer Pela porta do mercado Tá? E aí depois que estiver Dentro do mercado Consolidado como artista Ele possa trazer algo Que seja fresh Como você disse Que isso aí É isso aí Isso aí é fresh Mas essa Mas essa Mas ele só vai conseguir Colocar essa música Esse estilo Dentro do mercado A hora que ele tiver Credibilidade Não, tudo bem Concorda Ai Ai, peraí Ai, peraí Concorda Ai Como é bom isso? Oi Caiu 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 Olha só Eu Eu concordo Com o Raulzinho Me dá uma dor Aqui Caiu a água Aqui Não, mas tudo bem Pode deixar Pode deixar Deixa aqui Olha Vai tentar Não, vai dar um efeito Aqui Deixa aqui Deixa dar um efeito Agora Agora Sabe qual que é o lance? Existe também Uma diferença No próprio mercado americano Gospel Para o mercado brasileiro Gospel A diferença é Que o mercado americano Gospel Tem A relação com Deus Como um amigo Como um parceiro E o mercado brasileiro Tem Deus Como algo Uma entidade Que se deve ter medo Quando as pessoas Te perderem o medo Quando as pessoas Deixarem de ser temente A Deus E ter Deus Como um amigo Como um parceiro Canções como essa Vão ter uma visibilidade maior Tanto está mudando O conceito Tanto está Tanto se está mudando Esse conceito Aí De Deus Como um Uma entidade A se temer Uma entidade Mas Que está lá Punindo O Deus O Deus O Deus punitivo Então acho que esse Eu acho que isso está mudando Espero Espero Eu queria muito Que você assistisse Uma Uma série Que tem Nessas Nessas Plataformas De streaming Chamada Chosen Assista Chosen Você vê ali Jesus Sorrindo É Motociclista Brincando É Motociclista Brincando Ele ali Leve 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 Ao mesmo tempo Passando a palavra Passando a Vamos dizer As Histórias da Bíblia Sem estar com a espada de fogo na mão Assiste Chosen Chosen é muito Muito bom Muito bom O diretor É o Dallas Não lembro agora o nome dele Mas é um Baita de um diretor A história dele É maravilhosa Ele já esteve aqui no Brasil E o The Chosen Que são os escolhidos Que são os doze apóstolos Maravilhosa Se você não assistiu Assista The Chosen É muito legal E é justamente isso Que o É The Chosen Ou The Chosen Ones Não The Chosen Que são os escolhidos Então esse Esse seriado É bem legal E ele justamente fala E mostra um Jesus Bem diferente Sabe que eu também Bem mais amigo Sabe que eu também fui um dos escolhidos Mas assim A condição é tipo Você não pode revelar Então eu não vou revelar Que eu sou um dos escolhidos Todos nós somos É Não Mas eu Eu sei Mas todos nós somos Mas eu estou com Não Você não tem nem Não Você não tem mais nem menos Você também foi escolhido Por Deus É Você é um filho de Deus É Mas aí chegaram pra mim E falaram assim Tudo bem Você está ok Mas fica Segura a onda aí Segura a onda Vai devagar É Segura a onda Falar em segura a onda Quem que vem agora Falar em Falar em